Olá amigos, The Raiders, Tega Junior, tempo em duas horas, final de semana, 26, 27 e 28 de abril de 2024, mostrando sexta-feira já tarde, ainda sob influência dessa frente aqui no sul do Rio Grande do Sul, pegando região metropolitana, Porto Alegre e litoral, vai continuar isso na sexta-feira, ela fica meio semi-estacionária, não ganha força para romper essa barreira de ar quente que está na região centro-oeste e sul-este brasileira. Certa chuva também entre Porto Seguro e Salvador, isso vai estar meio persistente, principalmente na sexta-feira, sexta-noite, na parte de Ilhéus ali, eu recomendo uma tensão maior, porque vai cair um volume um pouco maior de água. entre Recife e Fortaleza, chuva, devido a essa corrente da zona intertropical, e no restante do Brasil, bem dizer, limpo. No Acre, parte norte, parte oeste, junto com o Amazonas, com mais intensidade de chuva, quase na totalidade do Amazonas é com chuvas esparsas, pega um pouco mais nessa zona norte do Mato Grosso, Palmas vai ter, aquela zona que vai até o Piauí ou vai até o Maranhão lá, vai ter chuva e restante limpo, temperaturas, deixa eu mostrar para vocês, temperaturas em torno de 35 na região centro-oeste, 30 a 35 no centro-oeste, região sudeste 30, e indo mais ao sul, passando em torno de 26 a 30 graus. Então, assim, vai estar no ar maravilhoso, sem problemas, de temperaturas frias, principalmente aqui no sul. De sexta para sábado, aquela frente no sul, ela começa a ganhar proporções maiores, estremo sul do Rio Grande do Sul com chuvas intensas, sábado pela manhã, e aí no início da tarde ela começa a se deslocar em direção à região sudeste, ela começa a ganhar força, né? Embora não seja muito, ela tenta, ela fica semistacionária aqui por causa desse ar quente que fica impedindo que ela entre, e aí fica trazendo muita chuva para a região sul, principalmente na parte centro-sul, a parte norte pode ver que está limpa, e aí é isso que está acontecendo em quase todo o Brasil, é limpo, muito limpo, parte norte da região centro-oeste, e principalmente na parte lá do Mato Grosso, norte do Mato Grosso é que vai ter chuva, aquela zona de Belém, São Luís, Amapá, pode ver que diminuiu a chuva, né? Que eu falei antes, que é entre Natal, aquela região até Fortaleza diminui, zona de Porto Seguro ainda com bastante nebulosidade e momentos de chuva, e o restante é brincadeira, né, pessoal? É maravilhoso para estar se andando de moto. E no domingo, na frente ela ganha um pouco mais de volume, indo para a direção norte, mesmo assim com um bloqueio e devido ao calor, essa chuva vai ficar localizada ao norte do Rio Grande do Sul, o noroeste, parte bem noroeste do Rio Grande do Sul, quase na totalidade do estado de Santa Catarina, evitando o litoral, o litoral vai estar limpo, enfim, e vai passar assim o dia inteiro. O quadro do norte é a mesma coisa, centro-oeste é a mesma coisa, diminuindo até um pouco mais a nebulosidade na região norte, mas compensação do litoral entre Fortaleza e Amapá, a nebulosidade aumenta. Tá ok? Forte abraço, aproveita então que o final de semana é maravilhoso e vamos aproveitar na estrada.